A justiça atendeu o pedido do Ministério Público de Santa Catarina e condenou o município de Laguna, no sul do estado, a adotar medidas de controle populacional de animais abandonados. A ação foi tomada após o Ministério Público receber relatos de ataques a moradores. Eles estão lá em toda a parte. É só percorrer algumas ruas de Laguna para se deparar com os animais. O problema com o abandono deles não é exclusividade de Laguna, claro, mas o Ministério Público de Santa Catarina está agindo para tentar resolver essa situação no município. Um dos problemas causados pelo grande número de animais abandonados é a agressividade. É que, segundo o Ministério Público, alguns cães acabam atacando moradores, gerando lesões e até transmissão de doenças, como raiva, leptospirose e leishmaniose. Basta ir a qualquer ponto turístico ou uma praia aqui de Laguna que é possível visualizar muito claramente que há realmente animais de grande porte, inclusive, e a população está realmente muito assustada em razão desses ataques. Depois de denúncias, o Ministério Público instaurou uma ação civil pública ainda no ano de 2021. Na época, o MP recomendou que o município adotasse medidas para combater o aumento do número de animais abandonados. Não houve um acordo. No mesmo ano, o Ministério Público ajuizou a ação. A sentença saiu no fim do mês passado. A justiça julgou a ação procedente e o município vai ser obrigado a cumprir 12 determinações para controle populacional de animais abandonados. Dentre elas, a necessidade de criação de um plano de castração para os animais, também de adoção para esses animais, inserção de placas e maior fiscalização também dessas irregularidades que foram identificadas. O município de Laguna diz que já tem cumprido parte das determinações judiciais e que implantou o maior programa de castração animal da história do município. O secretário responsável pela gerência de bem-estar animal diz também que já castrou e vacinou boa parte dos animais que vivem nas ruas. Nós tivemos a implementação agora do maior programa de castração, são 1.450 castrações, por meio de um castra móvel que está percorrendo os principais bairros que foram identificados pelos médicos veterinários, onde há uma população exercebada de animais abandonados. O município também pretende criar um local para abrigar provisoriamente os animais para que eles possam ser adotados. Então hoje recolher os animais simplesmente, enclausurar no local e deixar até que eles envelheçam, acho que não é o melhor caminho. Nenhum país desenvolvido, nenhuma política pública eficiente trabalha dessa forma. Nós precisamos sim trabalhar a educação, mas ter neste momento o que o município quer, um local de passagem temporário, que a gente possa deixar esses animais temporariamente, cuidar dos feridos, dos que precisam de tratamento e encaminhar num programa de adoção. A decisão judicial ainda cabe recurso.